Fiz você pra meu amor Foi agora, você passa, eu acho graça Nessa vida tudo passa, e você também passou Entre as flores, você era a mais bela Minha rosa amarela, que desfolhou, perdeu a cor Lá, lá, lá iá, lá iá Lá, lá iá, lá iá, lá iá Lá, lá iá, lá iá Tanta volta o mundo dá, neste mundo eu já rodei Voltei ao mesmo lugar, onde um dia eu encontrei Minha muda, minha lira, minha nossa inspiração Seu amor foi uma mentira, que quebrou o meu violão Ah, e agora você passa, eu acho graça Nessa vida tudo passa, e você também passou Entre as flores, você era a mais bela Minha rosa amarela, que desfolhou, perdeu a cor Seu jogo é carta marcada, me enganei, não sei porquê De saber que eu era nada De saber que eu era nada, fiz meu tudo de você Pra você foi aventura Pra você foi aventura, você foi minha ilusão Nosso amor foi uma jura, que ficou sem oração Ah, e agora você passa, eu acho graça Nessa vida tudo passa, e você também passou Entre as flores, você também passou Entre as flores, você era a mais bela Minha rosa amarela, que desfolhou, perdeu a cor Lá, 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 Legenda Adriana Zanotto